Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, mais uma vez a gente está aqui com o Maurício, aqui da Enterprise, sabe tudo da Enterprise, para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje, pessoal, a gente está aqui num cenário de guerra, segundo o Maurício, numa demolição aqui do hotel, o antigo Hotel Parador, e ele vai explicar para a gente um pouquinho o que está acontecendo aqui, certo, Maurício? É verdade. É que hoje a gente está, dá para ver aí, no antigo Hotel Parador, onde está sendo desmontado toda a estrutura de ferro, toda a estrutura de aço, depois a gente vai mostrar algumas imagens, e esse hotel ele vai ser transferido para Lages e vai virar uma outra, talvez um outro hotel, a gente não sabe ainda o que vai virar, mas aqui a gente sabe o que vai acontecer. Nesse lugar, né, Jefferson? Nesse terreno aqui vem muita novidade, né, Maurício? Simplesmente um projeto aí espetacular da G7 junto com o Isai Wenfield, né? Maurício vai falar um pouquinho. A gente não pode falar todas as informações, mas a gente vai dar um spoiler para vocês. Diga, Maurício. Bem, começando pelo Isai Wenfield, né? O Isai Wenfield é um ícone na arquitetura, é um senhor já de uns setenta e poucos anos, que trabalha há muitos anos com essa arquitetura de ponta moderna, é um cara que já fez muitos hotéis faz ano. Ele fez, para ter uma ideia, a casa da Caroline, da princesa de Mônaco, em Mônaco o projeto. E além de projetos em Nova York e em Punta del Este, o cara é sensacional. E aqui nesse local vai sair um empreendimento da G7, como o Jefferson falou, com 36 apartamentos exclusivos, 36 unidades. Um terço dessas unidades são terrias, garden, que vão ter o jardim, que vão incorporar a unidade. Um terço dessas unidades são a cobertura, onde incorpora o rooftop, né? Com piscina, todas as amenidades. Bom, altíssimo luxo, né? O que tem de melhor em termos de construção, em termos de wellness, wellness, né? De bem-estar, que a G7 é uma empresa que ela é pioneira no wellness no Brasil. O terreno do hotel, ele tinha sete mil metros quadrados. A G7 adquiriu mais um lote lá naquela ponta, mais de quinhentos metros quadrados. E a minha família tinha um terreno aqui ao lado também, tem um terreno, a gente é permutante, de quatro mil e quinhentos metros quadrados. Então ele vai ficar com aproximadamente 12 mil, 12 mil e poucos metros quadrados, que é uma área bem significativa. Então ele começa lá na ponta, somando o hotel, o terreno do hotel que vai até a metade e o terreno da minha família, ele fica com 60 metros de frente. 60 é bastante, hein? 60 metros de frente, né? Imagina toda essa área de lazer aqui, piscina, jardins, né? Então, e aqui de profundidade o terreno tem 155 metros quadrados. Dá uma olhada lá, Vitória. Mostra lá pra gente. Lá no fundo, ó. Ele sai lá na rua de trás, inclusive, né, Maurício? Olha o tamanho desse terreno, né? Então imagina um projeto desse com a capacidade que a G7 tem de fazer o luxo, né? Lá em Curitiba ele tem feito vários projetos. O Ícaro Graciosa, o EID 360, o Pace e agora os Mansões Suspensas. Mansões Suspensas. É, não tem o nome, eu acho, né? É, acho que é, né? É isso? Casas Terres. Ah, Casas Terres, isso. Piscina de 30 metros. Então, tudo isso aqui na praia do Estadeirinho, de frente pro mar. Imagina. Nós vamos mostrar ali na frente, onde vai descer isso aí? Exatamente na areia. É, a gente vai mostrar agora pra vocês por que que isso aqui vai chamar, vai ser o conceito que a gente vai bater muito pé na areia, né? A gente vai mostrar agora, né? Por que que é pé na areia? Explica pra eles, Maurício, por que que esse conceito aqui a gente vai chamar de pé na areia? Bom, a gente tá aqui na passarela do antigo hotel, né? Muita gente, já durante, acho, 15 anos que esse hotel funcionou, pelo menos 15 anos, muitas celebridades, muitas pessoas, muitas famílias, muitos casamentos foram realizados e desceram aqui nessa passarela e foram ali na areia. Então, a gente, essa passarela vai ser mantida, a gente tá em cima da areia, então as pessoas vão poder vir caminhando do empreendimento, descer e botar o seu guarda-sol. Quer dizer, ela não vai botar o guarda-sol. Vai ter gente pra isso. Com certeza vai ter alguém pra fazer isso, vai trazer o petisco, né? Vão fazer uma massagem ali, um espaço determinado, vai ter academia com equipamentos Tecnogim, tudo que tiver de ponta, com certeza, vai ser colocado nesse projeto da G7. Então, outra, a gente tá num espaço aqui na Interprez agora, que é muito interessante, que a gente tem construções que são no máximo de 11 metros de altura. Então, são três andares. Mesmo que você tiver na... Bom, se tiver no térreo, é igual uma casa, né, Jefferson? Então, o conceito aqui da região é uma casa no térreo, horizontal, daí você tem o pavimento tipo e aí você tem a cobertura que... Aí tem mais um andar que você usa o rooftop. Então, mesmo do rooftop ali a 11 metros, você tem uma relação com o terreno, com as pessoas, como se você estivesse numa casa, né? Com o meio ambiente, é. Imagina. Então, você tá... Tudo isso com 40% só de ocupação, 40% vegetado, parede verde, telhado verde, um monte de itens de sustentabilidade, selos que o pessoal vai colocar aqui. Então, não tem como ser melhor do que isso, né? A Atlântica é que me desculpe, mas na Atlântica e nem na Brava você não vai descer na areia como desce aqui no estaleirinho e na praia do estaleiro. A gente vai tá realmente com... Pé na areia. Bandeira azul, né? Esse que é o conceito. Pé na areia, né? Água limpa, bandeira azul, certificado. Olha ali aquele guarda-sol ali, ó. Mostra ali, Vitória. É... A pessoa tá sozinha nessa praia, não tem mais ninguém nessa praia agora. Olha o sol que a gente tá. É... É um conceito diferente, né, pessoal? Totalmente diferente. Eu até vou pedir a Vitória virar também pra mostrar a passarela aqui, ó, pro pessoal, ó. Essa passarela que vai dar acesso à praia. Percebam aí, ó, que não tem rua entre o terreno e a praia. É, realmente, o seu terreno é dentro da praia. Então, é um conceito, né, Maurício, diferente do conceito da Avenida Atlântica. Vão ser empreendimentos, inclusive, muito mais exclusivos. Por quê? A gente tem um terreno aqui parecido, por exemplo, com o terreno do Fisher Dreams, da Procave, com os mesmos 60 metros de frente, só que aqui vai ter um quarto, talvez um quinto das unidades que você tem lá. Então, lá, cento e poucas unidades, aqui, apenas 30 e... 36. 36. Apenas 36 unidades. Então, muito mais exclusivo pra um terreno maior do que o terreno do Fisher e com a mesma extensão de frente pro mar, exclusiva aqui. É isso que a gente tá mostrando pra vocês. Acho que a palavra define a exclusividade, né? E a localização, né? Quantos minutos que a gente tá no centro de Balneário? Então, a gente tem toda essa exclusividade, todo esse verde. E se eu pegar o carro agora, eu, em 10 minutos, eu tô no centro de Balneário Camboriú. Aqui, eu tô do lado da BR-101, 300, 400 metros. Então, é muito, muito fácil ir e vir a Balneário Camboriú. Aqui é Balneário Camboriú. Nosso sobrenome é uma região diferente, né? Eu diria que aqui é o jardim de Balneário Camboriú. Isso é só um projeto. A gente tá sabendo aí de mais 10 projetos iguais a esse, de frente pro mar. Tudo com assinatura de arquitetos de renome do Isai, o Enfion, né? A gente tá vendo aí Triptik, Architects Office, FGMF. Isso tudo já tá confirmado. Tem outros dois top 5 que eu ainda não posso falar. Um tá confirmado, o outro tá vindo. Léo Maia. Léo Maia agora fechou essa semana com a Mondo. Então, olha... Aqui vai ficar um reduto, a gente pode dizer assim, de arquitetura em Balneário Camboriú. Então, pra você que reclama que os prédios não têm assinatura em Balneário, aqui você vai encontrar aquele empreendimento que não é... Não posso nem dizer prédio, porque são três andares, né? Aquele empreendimento com arquitetura assinada. O pessoal também que reclama da sombra, aqui tem sombra o dia inteiro. Inclusive, só o dia inteiro. É, é, desculpa, só o dia inteiro. Só se esconde depois que o sol vai pra trás do morro. Pra trás da montanha. Não tem sombra de prédio. Então, pra você que reclama, aqui você vai ter a mesma Balneário Camboriú, só que de uma maneira totalmente diferente, né, Maurício? Verdade. Isso aí é verdade. Feito, então é isso o vídeo de hoje? Boa. Queria agradecer aqui o Maurício, obrigado, né? Falar mais um pouquinho pra gente aqui sobre a região. Em breve a gente vai estar trazendo mais vídeos pra vocês. E agradecer também o pessoal da G7 que deixou a gente filmar. Se quiser também saber o que vai acontecer aqui em primeira mão, entre em contato com o Jefferson, entre em contato comigo. A gente vai colocar você na lista. E em primeira mão, a hora que tiver as plantas, tiver, a gente já tiver uma condição de mostrar, você vai saber em primeira mão, vai ter oportunidade de comprar em primeira mão com a gente. Isso. É, a gente não pode oferecer pra venda ainda, mas a gente pode deixar teu nome na lista pra receber. Então, gosta de arquitetura, gosta do Isai, já se hospedou no Fasano, enfim. Quer ter um produto igual um Fasano? Melhor, na verdade, ainda, né? Porque vai ser melhor. A G7 vai fazer melhor do que o Fasano. Fala com a gente, manda mensagem, tá aqui embaixo dos nossos telefones, que a gente vai disponibilizar pra você assim que tiver. Ainda esse ano, né? Provavelmente, né, Maurício? A expectativa é pra ainda esse ano, até final do ano aí, 2024. Beleza? É isso, então. Obrigado, Maurício. Valeu, pessoal. Lembra de deixar seu comentário, compartilhar, enfim, e coloca aí nos comentários se você tá ansioso pra esse lançamento aqui da G7 em Balneário Camboriú. Primeiro, a G7 fora de Curitiba e vai ser... Não podia ser diferente, né? Vai ser em Balneário Camboriú. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho